Sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo canta maninha é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho maninha para o casamento. Oi, pessoal! Hoje eu trouxe uma história de sapo. Olha, e eu trouxe a história de sapo num formato que eu adoro, já falei para vocês aqui, que é a literatura de cordel. Hoje eu vou ler para vocês um cordel que eu escrevi e que tem um sapo no meio. A história se chama Cantoria na Lagoa. E ela começa assim. Certo dia de manhã, estava o sapo na lagoa, deitado na sua pedra, descansando um pouco à toa, quando ouviu o senhor grilo cantando a sua lua. E o grilo dizia assim. Gosto de cantar bem alto, quer para todo mundo ouvir, pois o canto desse astro, emoção dá para sentir. Canto lindo feito meu, ainda não vi por aqui. Aí o sapo sentou-se, assim já desconfiado, e já ia responder, mas ouviu lá do outro lado, a cantar alto, a cigarra. E ficou ali calado. A cigarra canta o lado, né? Você canta muito alto, vai cantando e vai parando. Eu sou mais euzinha mesma, pois enquanto vou cantando, tiro o meu pé do freio, canto e vou encantando. Aí o sapo ficou de olho, observando, quando ele disse. Então pode ir cantando, dona cigarra atrevida, que eu vou cantar mais alto, mais alto dessa vida. Sou um grilo diferente, cantar é a minha lida. A cigarra olhou e respondeu da mesma hora. Quero ver se o senhor poderá mesmo cantar, mas eu vou cantar mais alto para o seu canto embalar, porque você canta aí, pode crer que eu canto cá. O sapo, ouvindo aquilo, se escondeu e desistiu. Ficou só observando e assim ele descobriu que podia aprender mais. E calando, só ouviu. Olha aqui, ô senhor grilo, você pensa que é sabido, pois eu vou a lhe provar sem fazer muito alarido. Canta mais quem canta longe, quero ver cantar comigo. Veja só, dona cigarra, vou dizer sem ter receio, que eu estava aqui cantando sem botar ninguém no meio, quando chegou a senhora com esse seu canta feio. Canta feio o senhor que não sabe apreciar O cantar de uma moça que é bonita para danar Seu canto é muito esquisito, pode parar de cantar Nisso ali foram chegando a abelha e a aranha Pararam para ouvir a briga que era mesmo muito estranha Uma concordou com o grilo, a outra ficou com manha Eu acho que ela está certa, esse grilo é demais Se acha, quer ser o tal, sempre querendo ser mais Pois eu acho que ele é mesmo o bestão dos animais Pois aqui, dona aranha, eu vou falar para a senhora Pesta mesmo é a cigarra, que se gaba toda hora Porque canta até cansar, canta o feio, só demora E assim de uma peleja a outra briga começou Senhor sapo só sorria, tanta graça ele achou Ver os insetos brigando, isso sim lhe impressionou Passaram ali bem perto, voando muito apressadas Borboleta e libélula que estavam atrasadas para sua aula de lupin Mas deram uma parada Olha só, o que é isso aqui? Por que é que estão brigando? A gente ouviu de longe esse povo arengando E vocês duas também, por que estão se estranhando? Então disse dona abelha É ela que ia defender, essa criatura besta que vive a se esconder Debaixo e atrás dos paus é onde ele quer viver A aranha, por sua vez, teceu a melhor conversa Dona abelha, eu só disse aquilo que me interessa O grilo canta melhor e a cigarra, para mim, não presta Passa a vida só cantando, sem ter nada para fazer Depois fica a bater palmas nas portas para se esconder Quando chega o inverno, não tenha nada para comer As formigas, então, foram convidadas para Aliás, as formigas, então, foram para a conversa convidadas Até então só ouviam, nos seus cantos estão caladas Avaliando a conversa com as antenas, ó, bem levantadas Foi então que a rainha falou com autoridade Meus amigos, que horror, vejam que disparidade Vocês estão se agredindo só por causa de vaidade Parem com isso depressa, a nenhum lugar iremos O mundo é grande demais, isso todos nós sabemos Tem lugar para todo mundo, grandes, médios e pequenos Uma lagarta de fogo veio logo se armando Também veio a centopeia por ali, sapateando E também chegou bem perto, um caracol se arrastando Retomaram o bate-boca e recomeçou, então, o grelha-cigarra falando Sem nenhuma educação Parecia uma feira, tamanha era agitação Cada um que concordasse ou não com a confusão Que se achasse mais esperto, mais bonito, sabe, chão E o sapo só de longe ali, fazendo admiração Foi então que do seu canto um grande pulo ele deu Todo mundo se assustou e quem pôde se escondeu E ele então de boa disse Agora falarei eu Vocês são muito engraçados, se acham esperto demais Se acham mesmo espertos demais Se acham os mais bonitos, mais sabidos, mais legais Mais amigos, não se esqueçam Todos nós somos animais As regras da natureza nos impedem de brigar Apenas por vaidade não vale a pena falar E na hora de dizer, a gente tem que pensar Eu mesmo, vocês já sabem Pelas leis da natureza Que de uma bocanhada Encheria com certeza minha pança por três dias E ainda tinha sobremesa Que importa ser melhor, cantar alto ou mais distante Pois se chega um bicho grande Vocês correm num instante E abandonam-os aos outros Isto é deselegante Vejam como nós vivemos Os sapos são muito unidos Um pergunta, outro responde E assim somos ouvidos Nossos sons são diferentes E por isso são bonitos Os animais escutaram Ao sapo deram razão Agradecer a conversa E também a explicação Foram pedindo desculpas E ali naquela lagoa Acabou-se a confusão Cantoria na lagoa Um cordel que eu, Érica Montenegro Escrevi pra você ouvir e apreciar Até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti